Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED-GV. O tema da nossa aula de hoje corresponde a um importante grupo tradicional de pessoas que compõem o povo brasileiro. Será estudado sobre os quilombolas. Para iniciar a apresentação do assunto, é preciso refletir a respeito do que são povos tradicionais. Você sabe identificar quais são estes povos? Para auxiliar, observe nesta imagem os diferentes grupos que são chamados povos tradicionais. Você consegue perceber quais são estes grupos através dos traços e da composição étnica? Muito bem, as comunidades tradicionais constituem os grupos com diferentes culturas e que se reconhecem como tais. Além disso, eles possuem formas próprias de organização social, ou seja, os meios de divisão do trabalho e suas construções. Além disso, estes grupos ocupam ou usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando os conhecimentos, as inovações e as práticas que são geradas e transmitidas através de sua tradição. Uma das principais marcas destas comunidades tradicionais são reveladas a partir das atividades de trabalho que são realizadas e são baseadas em técnicas transmitidas de geração em geração, possuindo uma relação muito próxima com a natureza, como você pode observar nesta imagem. Desta forma, ao conhecer estas comunidades, suas técnicas, pode-se compreender a necessidade de despertar e valorizar as práticas de preservação das diferentes culturas e modos de vida do que chamamos comunidades tradicionais. Mas, afinal, quais são estas comunidades tradicionais? A imagem representa alguns exemplos destes grupos. Você pode identificar a presença dos povos indígenas, da população ribeirinha, também temos a população ribeirinha, por sinal, aquela que vive nas margens dos rios, temos também os caissaras e os quilombolas. A partir de agora, você conhecerá mais detalhes a respeito de cada um destes povos, da cultura, dos costumes. Vamos lá? A começar pelos povos indígenas, que são considerados os povos pré-coloniais, pois já se encontravam no território brasileiro, já estavam aqui, antes da chegada dos colonizadores, os portugueses. Um destaque destes povos é a sua diversidade de grupos com características diferentes. São diversas as tribos localizadas em diferentes regiões, cada um apresentando seu costume, sua língua, forma de organização diferente. Ah, merece destaque também a criação da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, cujo objetivo é proteger as tribos e seus territórios. Através da preservação da sua cultura, e esta imagem dá para vocês perceberem um pouco da diversidade cultural dos nossos povos indígenas. O segundo grupo são os caissaras. Você já ouviu falar deste grupo? Eles compreendem aos povos tradicionais que ocupam a região litorânea, entre os estados de São Paulo e Santa Catarina. São formados pela mistura dos povos indígenas, dos europeus e dos africanos. Uma de suas principais características estão presentes na sua atividade econômica, que é a pesca marítima e a agricultura primitiva, aquela para o próprio consumo. Estes povos, como você pode perceber na imagem, eles possuem características próprias de uma comunidade tradicional de subsistência, ou seja, que produz o alimento para a sobrevivência do grupo. O nosso terceiro grupo tradicional são os ribeirinhos. Um grupo de povos que a população, as suas pessoas apresentam grande relação com os rios. São comunidades que localizam-se próxima às margens dos rios. E todas as atividades econômicas e sociais são desenvolvidas nestas áreas. Dentre as principais atividades econômicas que são desenvolvidas por estes grupos, temos a caça, a pesca e também o extrativismo, que consiste na extração, a exploração de frutos, como, por exemplo, o açaí ou diversas outras sementes. Outra importante característica destes povos são as moradias construídas a partir de palafitas. A palafita é um tipo de habitação, como você pode visualizar na imagem, que é sustentada, estão sobre estacas e localizam-se muito próximo às margens de um rio ou uma área alagadiça. Geralmente, nestas áreas, não encontram-se alguns serviços básicos, como, por exemplo, distribuição de água tratada, coleta de esgoto, a coleta do lixo doméstico, o que torna essa comunidade tradicional, estas áreas, um grande desafio para o poder público. E, para finalizar os nossos grupos tradicionais, nós temos os quilombolas, que, inclusive, é o tema principal da nossa aula. Este grupo tradicional corresponde às pessoas descendentes de africanos escravizados. Um dos aspectos principais que marcam a formação destes grupos é que, ao fugir, os escravos, eles se escondiam nas matas e em lugares de difícil acesso, na busca por livrar-se dos domínios e controle dos colonizadores portugueses. Após realizar esta fuga, estas pessoas formavam povoados, que foram chamados de quilombos. Mas, afinal, o que são quilombos? Você já ouviu falar ou conhece algum quilombo? Um quilombo compreende a uma comunidade de ex-escravos situados em locais onde estes grupos podiam viver livremente e, assim, praticar seus hábitos e costumes. Ressalta-se que, nos quilombos, o trabalho e as tarefas eram divididas entre todos. Desta forma, é comum que, nesta divisão, estejam presentes todos os habitantes responsáveis pela pesca, outros pela caça e, ainda, aqueles responsáveis para produzir roupas e ferramentas. Percebeu o quanto é interessante a organização nesta comunidade? Deve-se destacar, também, que os quilombos, eles podem estar localizados, tanto nas matas, selvas ou, também, nas montanhas. E, com o passar do tempo, estas comunidades, elas se transformaram em aldeias, dedicando-se, aí, a uma economia de subsistência e, também, às vezes, ao comércio. Cabe, ainda, dizer que este isolamento garantiu a sobrevivência dos quilombolas, pois estes grupos, organizados com todas as suas tradições, relações territoriais próprias, formam, através de suas especificidades, uma identidade étnica e cultural única, que deve, portanto, ser respeitada e preservada. Dentre os diversos quilombos do Brasil, você sabe ou já ouviu falar qual foi o principal? Vou apresentar para vocês agora. Este quilombo aqui, quilombo dos Palmares, Palmares. Ele foi formado no período colonial, quando o Brasil ainda pertencia a Portugal. Ele localizava-se na Serra da Barriga, uma região que, hoje, pertence ao estado de Alagoas. O nome deste quilombo, Palmares, é e representa uma resistência por mais de um século e abrigam inúmeras pessoas que fugiam da situação de escravidão nesta região. O seu mito, o mito do quilombo dos Palmares, tem um grande reconhecimento. Por isso, ele transformou-se em um símbolo brasileiro da resistência do povo africano contra a escravidão. Você já ouviu falar do quilombo dos Palmares? Mas, caso tenha se interessado por este tema, eu sugiro que, depois desta aula, você pesquise alguns vídeos para conhecer mais sobre este quilombo, a sua história de resistência. Mas, agora que você conheceu um pouco sobre o surgimento dos quilombos, você sabe me dizer se ainda existem quilombos no Brasil? E onde que eles se localizam? Qual a forma de organização destes grupos? Bom, um importante marco para as comunidades quilombolas no Brasil aconteceu em 20 de novembro de 2003, quando foi realizado um decreto número 4.887. Este decreto, ele regulamentou o procedimento de identificação delimitação, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos quilombolas. Em seguida, no ano de 2004, o governo federal criou o Programa Brasil Quilombola, na qual foram implementadas ações integradas que possibilitaram o direito à terra e ao desenvolvimento econômico e social destes grupos. Neste sentido, para ser reconhecido como uma comunidade tradicional, é preciso que seja trabalhado propostas de desenvolvimento sustentável. E aí, nós vamos perceber que a Constituição Federal, ela define que os povos e comunidades tradicionais são aqueles grupos culturais diferentes da cultura predominante na sociedade e que se reconhecem como tal, como um povo tradicional. Por meio de um importante levantamento da Fundação Cultural Palmares, foram identificados e mapeados 3.524 comunidades remanescentes de quilombos no Brasil, conforme você pode observar neste mapa. Verifique que a maioria das comunidades quilombolas, elas se encontram na Bahia, no Maranhão, em Minas Gerais e no estado do Pará. A partir de todas estas informações apresentadas até o momento, nota-se que muitos desafios para os povos quilombolas existem. E você sabe, sabe me dizer quais são estes desafios? Bom, dentre outros, eu destaco para você quatro características principais. Vamos ter a regularização fundiária, ou seja, a autorização do uso e ocupação das terras, a infraestrutura básica, como, por exemplo, o acesso à água potável, energia elétrica, esgoto, coleta de lixo, auxílios do governo em diversos segmentos. Além do mais, estes grupos lutam pelo reconhecimento e pela efetivação destes direitos básicos, como, por exemplo, o acesso à saúde, à educação, entre muitos outros. Perceba que não são fáceis as condições de vida destes povos tradicionais, tanto os quilombolas quanto os indígenas, os ribeirinhos e os caissaras. No entanto, temos muito a aprender com a sua cultura, com seus costumes, formas de organização e também o tratamento com os recursos naturais. Por isso, para finalizar esta aula, hoje eu vou propor algo diferente, que transmite um pouco da cultura quilombola. Eu farei a leitura de uma lenda deste povo, a lenda das abaiomis. Você já ouviu falar? Olha só. Quando os negros vieram da África para o Brasil como escravos, atravessaram o Oceano Atlântico numa viagem muito difícil, em um navio de pequeno porte que realizava o transporte de escravos. As crianças choravam assustadas porque viam a dor e o desespero dos adultos. As mães negras, então, para acalentar suas crianças, rasgavam tiras de pano de suas saias e faziam bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam como um amuleto de proteção para as crianças brincarem. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas como abaiomi, termo que significa encontro precioso em Iorubá, uma das maiores etnias do continente africano, cuja população habita parte dos países como Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim. Quando você dá uma boneca abaiomi para alguém, esse gesto significa que você está oferecendo o que você tem de melhor para esta pessoa. Então, eu deixo aqui a minha boneca abaiomi e desejo o que eu tenho de melhor para você que está acompanhando esta aula. Este foi o assunto de hoje. Eu espero que tenham compreendido sobre os povos tradicionais, sobretudo os quilombolas. Não se esqueça, para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse as nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube SMEDGV. Um abraço e até a próxima! E até a próxima!